Malta, apanhámos mais um boneco e olhem que este é dos grandes. Hoje vou mostrar-vos um novo cromo que chegou aí à nossa internet. E no final do vídeo vão ficar a saber qual é que é o objectivo deste paspalho e como é que ele foi criado. Falta de proteção sexual. Malta, neste canal já falei várias vezes sobre esquemas, sobre burlas, mas sabem o que não é um esquema? A Limpid, patrocinadora deste vídeo. A Limpid é uma plataforma portuguesa, feita por jovens portugueses, totalmente legal e de confiança, onde podes, de forma muito simples, gerar rendimento passivo. E como é que sabes que podes confiar em mim? Porque eu não sou careca. Eles estão registados na União Europeia e não lá naquelas ilhas muito estranhas no meio do Pacífico. Aqui na Limpid tens, por exemplo, obrigações de tesouro dos Estados Unidos, tipo que és um pirata, que pagam à volta de 4,5% ao ano. Estás a ver? Isto não é daqueles sites que promete 500% ao ano. Tipo, malta, essas coisas não existem. E na Limpid também podes investir noutros ativos como Bitcoin, Ethereum e outras moedas. O site está feito de forma simples e intuitiva, quando são aqueles sites todos muito estranhos, cheios de botões em todo lado, que parecem que estão dentro de uma nave espacial. Aqui não, é muito simples, bonitinho, por isso dá uma espreitadela, nem seja para ajudar aqui o canal, primeiro link na descrição. E voltando ao nosso Chrome 2. Todos os dias, pá, chegam-nos novos cromos por correio. Depois um gajo tende a abrir, ver qual é que é o tipo de cromo, se é repetido, se não é, avaliar e quantificar a cromice, para ver se é suficiente para fazer um vídeo. E este que nos calhou hoje, pá, passou todos os limites. Estou a falar do Afonso. O homem que de repente anda em todo lado no TikTok, clipes e cortes dele em todo lado, que diz que foi traído pelo numeiro e pelo window, que viajou para outro país atrás de uma cantora, só para a convidar para sair, e que agora quer andar à briga comigo num combate de boxe. Quem é que é afinal este jovem? Jovem ou quarentão? Tipo, é daqueles gajos que está naquela fase que pode ter 13, pode ter 47, sabem? Não quilos, mas também quilos. E o nosso Afonso criou uma universidade online, sabem esses gajos? Onde vais aprender sobre negócios, sobre fitness... Sim, vais aprender sobre fitness com o Afonso. Acho mais válidos para a Etiópia. Sobre como te vestires melhor... Sim, vais aprender como te vestires melhor com este manequim da Modalpha. E agora a questão é, será que eu tenho notas para entrar na faculdade dele? Acho que sim, acho que nem é preciso notas porque é 8€ por mês. Sejam bem-vindos ao primeiro dia do resto das vossas vidas. Dentro desta página vão poder ver quais são os tópicos que nós vamos ensinar dentro do Telegram. Isto é um projeto que eu já estou a trabalhar há mais ou menos um ano e meio. Foi aplicado muito esforço, muita dedicação. Todos os professores dentro dos tópicos que vamos ensinar são pessoas altamente competentes, altamente profissionais, da minha confiança. Mas vocês vão ver isso dentro do grupo. Sem mais demora, estou entusiasmadíssimo para lançar isto. Ao final de bastante tempo, finalmente temos isto. Para todas as pessoas que me estão a ver neste preciso momento, sei perfeitamente que vão valorizar este projeto e vão perceber quando entrarem. Mas já voltamos aí aos cursos mais tarde. Vamos ver primeiro quem é este tal de Afonso e como é que ele promove o seu negócio nesta entrevista que foi dar este podcast. Ahm, pá, os meus pais precisaram jogar golfe. Já vão jogar golfe? É pá, malta, mas antes disso expliquem-me uma coisa. Eu já vi este podcast várias vezes, porque já fui lá buscar clipes para outros cromos e expliquem-me como é que eles estão cheios de microfones e mesmo assim o som consegue ser uma merda. Tem um terceiro microfone enfiado no cu? E aí se está ligado? Pá, não percebo. Mas voltando ao Afonso. Os meus pais precisaram-me a jogar golfe. Porquê que estes gajos é sempre malta? Ou do golfe ou do ténis? Nunca é um gajo que chegava a basquete no bairro com os amigos. É sempre gajo de pólo nos ombros. É assim, as pessoas acham que por acaso têm muito essa noção, acham mesmo isso. Mas não é assim tão caro. Há desportes mais caros tipo F1. Há desportes mais caros tipo F1, dizem que os ovos estão ficando caros. Mas há alimentos mais caros tipo caviar. Tinha um amigo rico que se chamava Viar. Mais ou menos 15, 16 anos eu comecei a ganhar uma vontade de fazer dinheiro. Queria mais, qualquer coisa. Pá, os meus pais, como eu também já referi no outro podcast, se aprenderam tudo. Nunca me faltou nada, não foi por necessidade extrema. Mas eles se abenceram, filhinho, nós damos tudo, mas se quiseres mais tens de lutar por ti. Como qualquer família normal? Olha, Afonso sim, é assim, aqui só te podemos proporcionar golfe. Agora se queres F1, já tens de ir trabalhar. Vocês mais à frente vão ficar a perceber cada vez mais que o Afonso era daqueles putos e ainda é que precisa de muita atenção à volta dele. Copérnico, não era o sol que estava no centro do universo, é este Nino aqui. A forma que eu descobri de fazer dinheiro, que foi começar a publicar quotes motivacionais numa página que se chamava Empire Code, e pronto, comecei a audiência, comecei a criar muito bom conteúdo, ele começou a ficar viral e depois comecei a fazer algum dinheiro com a página, a monetizar a minha audiência. O Afonso tem muito em comum com aqueles quotes motivacionais, sabe? Ambos começam a sua carreira com frases motivacionais, depois ambos começam a vender cursos, só que, por exemplo, o Freddy Castro vende os seus cursos a mil paus, o Afonso vende a 8, humilde. E foi aí que começou a vida do Afonso no marketing digital, que também é sempre a área destes gajos, é sempre marketing. Leem dois livros, o pai rico e o filho pobre, e quem mexeu no meu queijinho, e pronto, já são mestres da psicologia humana. Cristiano, não houve um episódio, eu sei que há algumas celebridades que, tipo, ou foram para o Big Brother, ou disseram não sei o que é que ficou viral, e não é o meu caso. Simplesmente eu decidi ir para a guerra, e decidi querer ficar viral. O quero ficar viral é o novo, eu quero ser famoso, sabem? Que diziam em putos. Quando os putos só querem ser famosos, não interessa se é cantar, se é representar, só quer nem fama, só porque sim. Pronto, este banana é a mesma coisa, que é ser viral. O que está a conseguir fazer, porque o gajo é um vírus. Ontem por acaso estava a ver com um amigo meu ao jantar, a cada 10 vídeos do TikTok a fazer scroll, 3 são meus, isto em 3 dias de ataque. Oh meu banana, aparece-te a ti e ao teu amigo por só os vossos algoritmos. Falar que tu apareces no teu próprio TikTok e no do teu amigo, vocês vêem e aparece mais, é assim que funciona o algoritmo. Devias saber? Tens um PHD em marketing ou não? Já no meu TikTok só me aparecem receitas de airfryer. E gatinhos. E às vezes os dois juntos e é estranho. Pronto, eu vou continuar a fazer isto todos os dias até ao final do ano. O objetivo é conquistar Portugal e acho que estamos perto. O objetivo é conquistar Portugal e estamos cada vez mais perto. Hã? Olhem-me este moro. Vai conquistar Portugal com os seus TikToks de óculos de sol. Quando na verdade se engajega todo a tentar articular uma frase. Por isso, a primeira coisa que eu vos vou falar aqui no canal vai ser sobre e-commerce. E-commerce e a razão pelo seu, a razão pelo facto, a razão pela qual eu sou qualificado. Oi, calma. Queres água? Estás sem engajgar tudo. És qualificado mas não deve ser em português. Por isso é que o gajo fazia as frases motivacionais em inglês. Se fosse em português só motivava os gagos. Pá, decidi. Pronto, apetece-me ser criado contigo. Pronto. Então peguei no dinheiro que eu tinha, tipo, algum dinheiro que eu tinha. Pensei, pá, pronto, agora vou só fazer viagens aleatórias, garrafas, melhores restaurantes, tudo grande da show-off. Pá, porque, imagina, isto é interessante dizer. Porque eu não sou essa pessoa. Eu não gosto de fazer show-off. Aliás, eu tenho a minha família toda a dizer, tipo, o que é que estás a fazer? O que é que se passa? Digo, isto não és tu. Estás maluco? Aí, tipo, estás maluco? Isto não és tu? A minha mãe a dizer, ai meu filhinho andas a fumar muitos charutos. Não, não, tipo, vem só para o vídeo. Fumo e depois o charuto fica de par. Já viram ao ponto em que isto chegou? Que estes gajos precisam de fingir toda esta vida, todo este lifestyle e fingir ser o que não são, na verdade. Eu acho que isto ainda é pior, pá, do que aqueles gajos que são mesmo assim, que adoram charutos e dar flex em discotecas e como é da gaja. Pá, ainda mesmo assim respeito mais isso do que estes mandreões que é só fingir. Por isso, tipo, foi uma decisão que eu fiz e eu pensei, ok, se é para fazer isto, vamos fazer em grande e vou ser melhor que todas as vezes. Mas ser o melhor em que, Afonso? A fazer histórias em discotecas? A fumar charutos? Homem, explica-te. Eu sei que tu não nasceste com o dom da oratória. Mas ainda percebo o que é que tu queres. Tens cursos para vender? Ok. Então a tua estratégia desse marketing é mostrar uma vida de luxo para a malta pensar eu vou conseguir isto também com os cursos do Afonso. É isso? Gajas, tudo à grande outra vez. Tipo, discotecas, restaurantes, hotéis, tudo à grande outra vez. Gajas e hotéis e restaurantes e mais gajas. Depois o nosso empreendedor, pelos vistos, tem uma agência de marketing. Conheceu o número e o window. Iam ter os negócios juntos, mas aquilo não correu bem. Sabe-se lá porquê? Eu não vou dizer ninguém em congresso. Tipo, eu não falo das pessoas. Eu não sou aquele gajo que vai para a internet falar de bifes e depois Ah, este gajo disse aquilo e depois cria dramas e depois... Ahn... Não são os problemas que estes gajo me causaram. E não tenho noção, o esforço que eu fiz para abafar esta história O que voltou isto tudo foi ele ligar ao Diogo a dizer Mano, olha, afinal as gomers só chegam no final de outubro. Eu vou ler a mensagem. Isto foi um espaço em que eu mandei o dinheiro para onde vai. Eles, na cabeça deles, estão tão focados no ego deles. Eles têm um ego tão grande. Na altura achava que era um sócio sério que entretanto mudou. Todos os maiores outubres de Portugal são um facto. Até aqui está tudo bem. Eles estão na cabeça deles. Nem sequer pensam. Sim, sim. Acho que ele tem razão. Ele não gosta muito de falar sobre isso. Gosta mais de ficar afastado destes bifes e assim. Falar deles não... Não. Não é com ele. Vamos então aqui entrar na parte amorosa das gagens. Eu gosto muito de raparigas, não é? Adoro ir a dates. Adoro conhecer raparigas na hoz. Adoro. Não será que eu curto? Então o que é que eu pensei? Pronto. Não tenho nada para fazer não. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ir a dates o dia todo. O dia todo durante imenso tempo. Então o que é que eu fiz? Durante fevereiro, março e abril. Três dates por dia. Um date ao meio dia. Outro às seis da tarde. Outro às dez da noite. Isto todos os dias durante três meses, mano. És, és a camarinha. Três por dia. O gajo não é o Tiger Woods. É o tigre pau mesmo. Porra, ainda campeão aqui o nosso Afonso. Varria tudo. Parecia que estava a jogar curling. É pá, já não tinha nada para fazer. E gosto de cona. Olha, juntei o útil ao mais agradável ainda. Isto atingiu tudo surreais. Estavas aqui uma deitada. Era tipo bumble, tinder, raia, todas. Tipo, tudo mesmo. Pá, imagina. Isto foi bem engraçado. Porque os meus amigos eram tipo, tipo, o que é isto? O que é que estás a fazer? Tipo, só galhas. Qual é a necessidade? Tipo, pá, só que imagina. Eu pensei, não tenho nada para fazer. Eu curto gajas. O gajo no Tinder a dar swipe a tudo o que lhe aparecia à frente. Que caralho! Por acaso o Afonso tem muita energia de quem paga pelo Tinder Premium. Ao menos vou, tipo, treinar as minhas estilos sociais. Porque, imagina. Quando tu estás com gajas, e quando conheces muito as gajas, tu começas a perceber como é que a mente feminina funciona, como é que as pessoas funcionam, como é que... Começas a perceber imenso de psicologia. Tipo, começas a perceber. Ok, como é que eu saco esta gaja? O que é que ela quer ouvir? Tipo, toda a perceber começa a abrir-te um espectro de psicologia. Como fui no trabalho, estavas a desenvolver. Exatamente, com raparigas. Só que as skills sociais. Já, já. Só que isto chegou a um nível absurdo, mano. Imagina, eu andava com sete gajas ao mesmo tempo. Tipo, tudo em sítios diferentes. E depois umas no Porto e outras em Lisboa. Depois as gajas do Porto, tipo... Só gajas e mais gajas e gajas. Gajas do Porto, gajas de Lisboa. Já disse gajas? Malta, quem fala assim nunca viu um pipi na vida. Epá, pois, Afonso. Mas para quem fez isso? Para treinar as suas skills sociais? Eu não consigo ser uma pessoa normal. Não consigo mesmo. Hum, sim senhora. Bom resultado. Continuos aí com a postura de um cabide. Depois de conquistar o TikTok com os seus vídeos... Faz oito dias atingimos um milhão de vídeos no TikTok. Isto do zero, ok? Querem que percebam que foi completamente do zero, não é? E eu decidi, acordei um dia e pensei... Ok, eu preciso de audiência. Como é que eu vou fazer? Pronto, vou criar conteúdo. E vou criar uma equipa gigante de clipes. Para começar a rolar clipes do meu lar que está. Para as pessoas falarem tipo... Oh, quem é que é este gajo? Porquê é que este gajo está com sete gajas numa mesa? O Afonso virou-se agora para o Twitter. Onde fez o seguinte... Vocês sabem aquela série da Netflix, You? Com aquele gajo que é um stalker? O nosso Afonso consegue ser ainda pior que esse gajo. Ele gostou seguido no Twitter. Tem uma nova crush, a Tate. Recentemente chamou a minha atenção por diversas razões. Pronto, para quem não sabe esta miúda, a Tate, é uma cantora do Canadá. Primeiro, ela é linda. Segundo, desde os 15 anos que documentou a vida toda dela. E parece ser uma pessoa genuína. Estranho... O quê? Estás a acompanhar a Liz dos 15? Ela teve esta vez as coisas dela com 15 anos? Creepy! Sempre que estou com alguma rapariga, o único valor que elas têm a dar é serem lindas. Elas ganham status por estarem comigo. Pago-lhes tudo. Aprendo imenso sobre a vida. Como o mundo funciona. E tenho o privilégio de ouvir as minhas infinitas histórias engraçadas sobre a minha vida. Meu, o que é que é uma miúda até aprender contigo, Afonso? Tu vives da tua abelhinha, dos teus paizinhos, com o teu golfezinho. Tipo, não sei o que é que tenho a aprender contigo. Para ser honesto, eu não ganho mais para além de elas serem lindas. E de eu ser sempre visto com raparigas lindas. O que adiciona um pouco de status à minha pessoa sempre que sai à rua. Não sei se elas ganham status contigo, Afonso. No máximo ganham erros. Mas é agora que isto começa a ficar assustador. O meu plano para a conhecer. Ela está neste momento em tour. E vai dar um concerto em LA, dia 4 de outubro. Comprei dois bilhetes VIP. E a possibilidade de tirar uma selfie com ela. Obviamente que me estou a cagar para tirar uma selfie com ela. E parar a música dela. Ai, amém, parece um puto de 12 anos. Vai amanhã me pedir a craché de namoro. Para depois irem para trás do pavilhão dar as mãos. Neste caso, irem para trás do hiato jogar golfe. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, eu vim de Portugal, só para conhecer aqui. E eu tenho duas perguntas. Dois de Portugal? Sim. Eu tenho duas perguntas. Mas a segunda pergunta é apenas enrolar, se responde a primeira pergunta. Isto tem uma arrepia, isto custa-me a ver. Claro que ela ia ser simpático com Tigo Pacóvio. Primeiro, tens o público do teu lado. E só porque não sabem o rebarbado que tu és. E depois, claro que ela não pode ser antipática no meio do concerto à frente dos fãs, não é? Então o gajo está praticamente a metê-la entre a espada e a parede. Que é a única maneira de uma rapariga ser com o Afonso é assim. Sendo obrigada. Depois ela manda aquele clássico. Yes, Mr. Creepy. Eu mando mensagem a seguir para o teu Instagram. E o gajo, mete isto no Twitter. Aqui está o desfecho da história. E, ah, ela acertou o date e pediu-me o Insta. Ao início fiquei semido e asmado. Do rei do concerto? Se fica lá, afinal, não passa de uma LA Girl com um ego demasiado inflacionado. Não, ela é do Canadá, Afonso. Ela não é LA Girl. Ela é do... pois. O que se comprovou apenas com a forma e presença dela em palco. Estava a tentar demasiado para ser simpática e cute. E quando uma pessoa tenta à força toda para ser simpática e amiga dos fãs, das interações que tem com a audiência, é porque, na verdade, é tudo no marketing para ganhar mais fãs. Perdi o interesse. Foi exatamente o que ela fez contigo, ô panhonha. Fez-se ali simpática e tal porque estava à frente dos fãs. Tipo, ela nem sequer te seguiu num Insta. Tu é que perdeste o interesse? A sério. O gajo está mesmo a usar a máxima? Eu também não queria. Ela deve ter ficado com medo. Foda-se o quê? Este morcego veio de Portugal só para me ver. Mete-me-se já em uma ordem de restrição. 200 metros, pelo menos. E o Noddy ainda teve a coragem de dizer isto. Eu, com dois Kappa followers do outro lado do país, do outro lado do mundo, convidei uma cantora famosa num date e ela aceitou. Como podem ver, o game é easy. Mas é só easy quando chegam a um certo nível de status e poder enquanto homens. Porque se eu fosse o Zé Ninguém, ela ia cagar só. Já estive com centenas de mulheres. Malta, o game é fácil. Eu uma vez também convidei a Beyoncé para um date. Nunca aconteceu esse date. Mas convidei. Que é o mesmo aqui que o Zé Ninguém fez. Este gajo é que te faz questão de ir falar em followers, em seguidores. Eu que os meus míseros dois Kappa consegui convidar. Tipo, bro, ninguém quer saber de seguidores. Ou és um gajo bacano, ou és um merdas. E acho que neste caso sabemos bem qual é que tu és. Ainda por cima, este paletudo do gajo. Que se vê claramente que é mentira. Basta ver este vídeo aqui do Afonso ao pé de mulheres. Estão a ver, o gajo parece um mannequin da Zippy. A limãozinha no bolso. Hum, sim senhor. São estas as tais gajas, não é? Hum, gajas. Que é aquela bolsinha à cintura. Parece um vendedor de bolas de Berlim. Vai ser com cérebro ou sem cérebro? Pô, Afonso é sem cérebro. Uf, malta, isto é mesmo um gajo que vive numa realidade paralela. Que vive na sua bolhinha de privilégio. E que nunca saiu cá para fora. Pois claro que eu peguei com ele no Twitter. E o gajo foi logo. Ah, és assim? Então vamos a um combate de boxe. Demasiado confiante para quem tem bracinhos de xilofone. E depois também estes gajas é sempre boxe. Não pode ser um desafio mais intelectual, não é? Senão o gajo já engasga-se todo. Ah, e a razão pelo seu... A razão pelo facto... E eu disse tipo, ah, tem um xadrez. E o gajo lão, xadrez é para meninas, ganda pussa. E até, mas o teu rei, Tate, não é do xadrez e assim? Mas esta malta confunde-me todo. Mas chegamos agora à parte interessante. Tudo isto que ele faz, os tweets parvos, os cortes para o TikTok, as polémicas, fumar charutos de carne... É tudo por uma razão. Para a malta entrar nos seus cursos online. Então eu abri o site. Bem-vindo a casa, rei. Já estou seco. Se quiserem canecas destas bonitas para Halloween assim, ainda tenho 51. E também t-shirts assim. Muita bacana. Vamos a One Stop Shop para tudo o que tem a ver com empreendedorismo em Portugal. Quer venhas com o objetivo de aprender novas skills, fazer networking, aumentar o teu net worth nas criptos. Temos de tudo. A comunidade mais poderosa em Portugal. Simples. Quem está cá dentro pertence à família. Quem está fora é considerado competição. Eu adoro estes sites que dizem tipo... Já o do Windows era igual. Quando o Windows fez aquele site lá dentro das criptos e depois dizia lá no... Sobre nós. Vais aprender com os maiores especialistas do mercado. Mas quem? Pá. Com os especialistas. Já aqui é igual. Vais aprender com estas pessoas. Mas quem? Pá. Um especialista. Nem te interessa bem quem. O nosso objetivo é ficar zoando conosco e os teus pais e amigos não te reconhecerão. Ficares tão bom e competente que é impossível ignorar-te. A todos os níveis. Forma como te vestes. A forma como me andas. A forma como vês o mundo. E a tua atitude e postura perante a vida. Entra um loser. Sai um monte de merda. Um... Quer dizer... Um winner. A sério? Tu vais ensinar-me a vestir-me? Ou se não ganga com ganga? Porque aquela pochete parece um vendedor de ganza em Gaia. E estão prontos para entrar losers. E saírem winners com os nossos especialistas. Mas quem? Quem são os especialistas? Pá. Uns gaios. É que depois vocês entram nisto e não me mostram caras nem nada. Se o Afonso dá a cara mas depois lá dentro há umas vozes a falar mas não se sabe quem é. Deve ser tipo uns putos que jogam um golfe com ele. Depois lá ainda vão aprender sobre criptomoedas, mercado imobiliário e fitness. Por acaso gostava muito de ver a autorização dele para dar conselhos financeiros. E por último ainda tem acesso ao Gentleman's Club. Oh Afonso. Está mal. Não. Não é Gentleman's. Não. O S sai porque man é já plural. Então o S pronto. Eu pensava que era só o português que pronto não era contigo mas afinal o inglês também não. Pois pá. Os teus pais deviam ter pago mais umas aulinhas de outras coisas que não só o golfe, né? Aqui refinamos os teus modos. Desde saborear o charuto com classe Tu odeias? Encantares uma mulher num encontro romântico. Cozinhar com mestria. Vestires-te com sofisticação. E acima de tudo portares-te como um verdadeiro G. É aqui que tu vais culpir como próximo James Bond. O meu nome é Afonso. Boneco Afonso. Bem, está na hora da verdade, não é malta? Está na hora de entrar nesta faculdade e saber se vou ficar rico. Se vou ficar com um corpinho de sudo mestre em Bitcoin. Sem esquecer o Gentleman's Club. Por isso, malta sejemos sorte. quando eu entrei no curso e estava aqui a vasculhar, recebi uma mensagem do próprio Afonso no Instagram. Estás-te a esticar muito. Não estava na tanga em relação a nada do que disse. Cuspir no trabalho dos outros. Não tolero. Ah, isto é trabalho. Não, pronto, pensei que não. Isto é trabalho, mal. Isto é trabalho. Tenho mesmo muito cuidado da forma como vais abordar a EU. Porque se fizeres uma eat piece a tentar à força toda fazer com que pareça um mau curso, campo sabemos que não é. É, é, é. Enterro-te em 30 processos de merdas diferentes e faço minha missão de vida acabar com a tua carreira. Não me conheces lá de nenhum. Não imaginas sequer a quantidade de recursos e contatos nas quais tenho acesso no mundo real. No mundo real. Pois no mundo a brincar ainda tem mais. tipo no Abo Hotel. Ui, não imaginam? Ficou o vicefeito. O Afonso está com demasiado medo para quem tem muito orgulho no seu trabalho, não é? No seu curso. Estranho. Mas ok. Vamos continuar a vasculhar. Assim que pagas os 8 euros já te pedem mais dinheiro. Bem-me estava a parecer estranho. O quê? O Afonso é assim tão humilde só pede 8 euros. Não, tu entras e pedem-te mais 100. Se quiseres fazer uma chamada pessoal com o Afonso durante uma hora pagas 100 eurinhos. Porra. Acho que esse senhor é mais bem empregue na Red Light em Amsterdão. E depois, pá, aparece lá um videozinho de introdução com uma voz que não conheço. Deve ser um daqueles especialistas lá deles. E depois aqueles são praticamente grupos de Telegram. E pronto. É isso. São vários grupos de Telegram. Cada categoria tem o Fitness, um grupo de Telegram. Casas, um grupo de Telegram. Bitcona, um grupo de Telegram. Fiquei desiludido, Afonso. Pensava que... Não sei o que havia mais lá dentro, que havia mais cenas bacanas. E pelas minhas contas, há lá 200 e tal pessoas inscritas. Então, por 8 euros e tal, ainda, pá, ainda não dá para comprar um barquinho, né? Pá, mas sim, esta é a minha review. Acho que há cursos aí muito mais bacanas. Nomeadamente, o meu novo curso, malta. É verdade, acabei de lançar o meu curso de vida. Totalmente gratuito. E não estou a gozar, malta. Vão até o site eisbanana.com e mudas já a tua vida. Vais aprender a deixar de ser um banana, como o Afonso. E despacha-te, porque estas vagas a 0 euros são limitadas ao estoque existente. O que nem faz sentido, porque é online. Link no primeiro comentário fixado aí. Pronto, malta. É isso, hein? Tivemos aqui mais um cromozito. Ficam com o seu Afonso e pronto, olha. Têm o meu curso também para ver o que é um curso bacana, está bem? Até à próxima.